Seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Ele roubou o Brasil, ele não tem direito de roubar o poder. O mundo inteiro sabe que ele não merece o lugar a presidência. Mas o governo não soque a rampa! Sim, porque já foi constatado o grande erro das eleições e eles não fizeram nada. O governo não soque a rampa! As autoridades eleitorais do Brasil discutiram uma poluição dos urnas. Não, eles não confirmam. Eles disseram sim que tem controvérsia. E a gente sabe que a mídia portuguesa apoia o comunismo no Brasil. A gente não... A gente acha que o Lula é comunista? Sim, acho sim. Bandido! Não, ele é bandido. Ele foi anunciar a América Latina, países comunistas como Cuba, Venezuela, Argentina e Peru. Eles apoiam o Lula também. Somos a sua informação, o povo! Porque o poder emana no povo. Nós não queremos corrupto mais. A gente está cansado de se roubar.